Isso é incrível! Acabei de encontrar um novo site enviando seguidores para o Instagram de graça. Você não precisa seguir ninguém, não precisa colocar sua senha e nem fazer login. É um site inédito, poucas pessoas conhecem. Você não vai gastar nem um centavo e também não vai gastar o seu tempo. Então eu só peço que você deixe o like. Se eu ver que esse vídeo teve bastante likes e comentários, posso fazer mais vídeos como esse para vocês. Olha só, tenho essa conta aqui, testei esse site aqui ontem e os seguidores chegaram, tudo certinho. É um site que você vai girar uma roleta e vai ganhar seguidores. Vou deixar as informações desse site no primeiro comentário fixado. Acessando, você vai cair nessa página. Agora para você girar essa roleta, você precisa estar criando uma conta. Então clique aqui em criar conta. Coloque agora seu nome, e-mail, telefone e senha. E agora é bem fácil. Primeiramente, você precisa de fichas. No meu caso, eu tenho zero fichas. Então para você ganhar fichas de graça, clique agora em resgatar fichas. Clique novamente em resgatar ficha. Você tem direito a resgatar uma ficha por dia. Porém, os seguidores só vão chegar se você fizer isso. Vem aqui na sua conta do Instagram. Agora clique em seguir e convidar amigos. Feito isso, você vai estar desativando essa opção. Sinalizar para análise. Os seguidores só vão chegar se essa opção estiver desativada. Então faça isso. Vou fechar esse tutorial. Beleza? Vou clicar agora para girar a roleta. Você tem direito a girar essa roleta. Uma vez ao dia, você vai estar ganhando entre 10 a 50 seguidores. E tá aqui, ganhei 40 seguidores. Tive uma boa sorte e agora é bem fácil de você enviar os seguidores, tá? Vem aqui na sua conta. Copie o link do seu perfil, tá? Pode ser também o nome do usuário. Vou clicar agora em resgatar e pronto. Em questão de alguns minutos, você vai estar recebendo os seguidores. Vou vir aqui no meu perfil. Vamos estar atualizando. E olha isso, cara. Os seguidores já chegaram. É muito rápido, tá? E como você pode ver, são perfis aleatórios. Perfis de todas as partes do mundo. Mas se você é uma pessoa exigente, quer ganhar seguidores apenas aqui do Brasil, seguidores até mesmo reais, é só utilizar essa ferramenta. Queridinha dos influencers. É o site que eu recomendo. Também utilizo, tá? E tenho bastante resultados. Aqui você vai encontrar seguidores 100% BR a partir de 10 reais. Também seguidores 100% reais. Basta apenas clicar em seguidores orgânicos brasileiros. Esses aqui são os melhores perfis do Brasil. Ninguém vai saber que você comprou os seguidores. A ferramenta não pede senha também. Vou estar enviando aqui junto com vocês, mil seguidores para o meu perfil. Vou colar o link do perfil nessa opção. Agora eu vou finalizar o pedido. Tenho atualmente essa quantidade. Foi solicitado mil seguidores. Vou atualizar. E tá aqui, já chegaram. Provei como que realmente o primeiro site gratuito funciona de verdade. E também provei como que essa ferramenta também funciona. Se esse vídeo te ajudou, deixa o like e inscreva-se no canal. Eu estou ficando por aqui. Até mais.